Salve galera do Vini Bug Games, tô com o Coringal Oi pessoal E a Arlequina também vai jogar hoje, é o Escape das Privadas, Escape de Toilet Já viu essas privadas, Coringa? Eu prefiro nem ver Bom galera, a gente vai ver vários tipos de privada hoje E esse jogo tá um sucesso no Roblox Eu não entendi muito bem o que é que essa cabeça tá fazendo dentro de uma privada Mas a gente tem que escapar dela, porque olha a cara dela Já acabei caindo, vai lá Coringa, eu vou te acompanhar Assustador e suja Ih, a cara dele é assim Ei, Coringa, acho que eu tô parecendo com a cara da privada Você tá pior Não teve graça Galera, a gente tem que escapar dessas privadas malvadas Como assim, você já tá na escada? Eu sou rápido dentro do Coringão Eu quero ficar, olha o fedor que tá nessas privadas Galera, vamos lá, esse é o Escape das Privadas Escape de Toilet Ah, a Alenquina tá lá na frente, hein Eu acho que ela tá melhor que a gente A Alenquina passou na minha frente Eu quero saber o que é que elas tão fazendo Andando de um lado pro outro Uma privada nem anda Eu acho que essa não é a função de uma privada Você já viu aquelas privadas cheitas? Você já pensou em você ir no banheiro e quando vem tem uma cabeça de alguém ali? É... Só se fosse no It, né Olha, uma privada preta gigante com fogo, sei lá o que é aquilo Com tipo um jato É melhor a gente correr Ai, uma privada preta Você já viu aquelas privadas beijas que são automáticas? Sim, tem umas que saem, tipo, você aperta lá e ela sai uma mangueirinha E lá E até música Música? Música Daqui a pouco vai ter um cinema na privada Eu acho que é melhor a gente pular aqui Já tem Como assim tem um cinema na privada? Tem gente que coloca a TV assim, ó Em frente à privada Ah, aí é Não é na privada, né? É na TV, né? Na privada você sempre assiste É melhor você correr, meu coringa Ele vai pegar você aí É, calma Eu vou correr pra ele E tem gente que só consegue fazer as coisas em casa, né? Não gosta de fazer fora Eu mesmo não gosto de fazer as coisas fora Só gosto em casa É, então tá bom Você tá dizendo Você quer compartilhar essa informação com todos os seus inscritos Eu tenho certeza que eles não queriam saber disso Mas Agora vocês sabem É isso É isso aí Então vamos focar no escape, né? Isso quer dizer que se um dia o Vini tiver uma dor de barriga em algum lugar A gente fica em longe dele Eu vou falar assim Eu tenho que correr pra casa É Ah, a privada ninja Não, era só que faltava Tem uma privada ninja agora Gigante Sim Olha aqui Ih Eu acho que ele tá Depois da informação que eu falei Olha a cara do cachorrinho pra mim Olha que cachorrinho fofo Ele tá olhando de lado assim Eu sei o que você falou Galera Esse cachorro é engraçado Ele tá me julgando Ele tá julgando Tá julgando E tem uma privada elétrica aqui embaixo É Eu acho que eu não quero cair na privada aqui Dá choque Coringa, você Ai, não Você caiu na privada aqui dá choque Deu mim pra você Ai, o meu celular travou Ah, como sempre, né, Coringa É sério Ah, tá bom A liquida tá Vai até conseguir chegar primeiro que você Ele já tá aqui, ó Era só que faltava O privado aqui dá choque Tá Labirinto Ai, tem várias privadas aqui Corre, tem várias privadas Corre Corre Ó, você falou em privada Que tem música Essas mesmas aí Ela tem música É Quando você chega perto Ela tem uma musiquinha É até legal a música Ó, achei a saída, hein É bem fácil a saída, Coringa É só pegar aqui Aqui, aqui Tá Aqui, aqui, aqui Ah, não Eu não vou saber onde é Privada gigante agora Ah, ufa Ainda bem que ele ficou travado ali Tem uma Privada DJ Era só o que faltava Ah, eu queria ir pra Privada DJ É É uma festa no banheiro, né Que ele faz É Ele vai fazer uma música Você chega no banheiro Tá lá, tem uma festa Tô fazendo várias músicas A que você quiser Vai lá DJ Toca Aí uma música Pra eu ir no banheiro É a Locke, Coringa É a Locke Quem conhece a Locke Comenta aí, galera Tá Tem uma pizza ali Coringa, você já foi no banheiro comendo Eu não acho que é muito higiênico Ir com uma pizza no banheiro É É sua cara É sua cara E comer até no banheiro Eu nunca fiz isso Bora O que vocês não estão passando? Vocês estão travados aí O que é que está acontecendo? É que você está me desconcentrando Você caiu Caiu dentro da Privada Eu estou esperando você aqui Eu estou lhe ajudando Está travando meu celular Como sempre, né Coringa Aqui, você caiu de novo Eu não estou vendo a Privada De repente você pula na parte de baixo Pula na parte de cima Mas que parte de cima? Onde fica a água Que você vai dar a descarga Onde fica a água ali em cima Entendeu? Tá, tá bom Aqui, você pula nessa parte de cima Que fica mais fácil de não morrer Tá É, porque a parte de baixo Está pegando ali na água Que é tipo tóxica Tá, entendi Aqui, você vai me seguindo Por aqui Água de esgoto Esse por aqui É doente a coisa Por aqui Eu caí embaixo Mas pode cair embaixo Aqui que está Essa é maior Isso Agora vem aqui Com você dentro Aí dá ruim Pois é Aí não dá bom não, galera Tá Vamos lá Chegando no final Coriga falando nisso Foram no banheiro Lá hoje No meu banheiro E encontrei um presentinho Lá E não deram descarga Foi você? É claro que não, né? Aham O chefe final dos banheiros Olha a cara dele assim Tá, a gente tem que acabar com ele É uma privada gigante Que cara feio Nossa, galera E com certeza Você deve feder muito mais Do que as outras Que ainda é bem maior Toma, toma Ela está toda suja, é, cara? Nossa, alguém tem que dar uma limpeza Nessas privadas aí Eu acho que essas privadas Nem servem mais para ser Não mesmo Nem para usar Eu nunca usaria Uma privada dessa Ai, corre, corre Nossa, ele solta laser Pelo rosto Era só o que faltava Privada que solta lasers É estranho Ele não dá muito certo É muito estranho isso Ela tem muito life Aí eu vou passar um ano Para matar ela Vamos tentar aqui, galera Acaba com ela Eu estou tentando Antes que ela acabe com a gente Toma, toma Toma, tiro laser Ah, ela vai pegar em mim Eu acho que essa é a Uma hora depois Não acaba mais não Tá, eu estou conseguindo Eu estou terminando Eu estou acabando com ela Toma, toma mais tiro Toma mais um pouquinho Ela está te humilhando Não, eu estou com pouco life Mas ela está quase Terminando Está quase morrendo Mas se ela tocar Mais uma vez em mim Já era para mim Estou quase morrendo É sério Se ela tocar mais em você Você vai perder É, só até que ela bate na parede ali Ela é muito inteligente É porque também Ela é gigante, né Aí Esse movimento Ela também não está sendo tão rápido Ela bate na parede E fica meio que travada Toma 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 Por isso Você está acabando com a sua Ai, ela solta laser Nossa, quase que pega em mim Já está quase terminando Toma, toma Toma Ah, não é tempo É life Você tem que tirar o resto Mais um tiro Aí Isso Consegui, galera Conseguimos Isso aí Está aí agora Você ganhou Por enquanto Como assim por enquanto? Entendi Será que vai ter outra privada? Não sei Conseguimos Chegamos no final Derrotamos Cheque A chefe privada Cheque A liquidade que conseguiu também Que está aqui E é isso E terminamos aonde? No banheiro Só podia ser, né É Dá um tchauzinho para a galera Tem vários Chefe privados Olha só que pia bonita Como assim? Aquela ali? São pretos É normal Não, ali é onde pega o papel Coringa A pia é branca Você segue A verdade É bonito O negócio do papel Galera Eu vou colocar na descrição Esse jogo Para vocês jogarem Para a galera jogar também E eu vou deixar uma dica Aqui para vocês Quando vocês foram no banheiro Fazer as necessidades Com vocês Deem a descarga Não façam Feito coringa Não, feito eu não Coringa Eu tenho certeza Você só tem você lá Quem era que estava Com dor de barriga Hoje de manhã Você Vou fazer um vídeo lá no canal Descobri quem foi Que usou meu banheiro E não deu descarga Com certeza não fui eu É isso aí Valeu galera Amo vocês Valeu Puxi Tchau Tchau